Eu sinto como é que acontece Pela lá na flor é o meu Foi é o que jogou na sua fé Onde a minha vida Foi é o que pôs em suas mãos Onde o meu amor E agora como é que acontece Eu choro perigo E agora como é que acontece Eu choro querida Lágrima sentida Perdi a partida Recebida a vida E agora como é que acontece Por isso eu não creio E nem se falam em suas mãos Onde a minha vida foi sincero E nem foi comigo É o chão que eu jogo Foi um bom pra nós Mas foi a paixão que eu me lhe dou É uma diversão que eu me lhe dou Foi é o que jogou na sua fé Onde a minha vida Foi é o que pôs em suas mãos Onde a minha vida Foi é o que pôs em suas mãos Onde a minha vida Foi é o que pôs em suas mãos Onde a minha vida E agora como é que acontece Eu choro perigo É o que pôs em suas mãos Onde a minha vida Obrigado.